Música Oi, meu nome é Suzane Cruz, eu tenho 27 anos e eu sou o Book Instagram. Oi pessoal, eu sou o Jonatas, eu sou publicitário e também sou ministro de louvor no B1 News. Eu sou o Pedro Vux, eu sou o pastor da juventude aqui na Igreja Batista Atitude. A literatura, ela me trouxe disciplina. Hoje em dia eu consigo me concentrar muito melhor nas coisas que eu estou fazendo, porque a leitura te exige isso, te exige um grau de concentração. Me ensinou e me ensina a respeitar opiniões, argumentos e história. Quando eu leio, eu sempre estou lendo o que alguém relatou e esse relato, ele é recheado de pessoalidade, ele é recheado de vivências pessoais. Ela me ensinou sobre o respeito, culturalmente falando. E agregou em várias coisas na minha vida. Eu acho que o momento de leitura é um momento onde a gente se desliga de tudo, pelo menos seria o ideal. E foca num assunto específico, a gente é preenchido por aquele assunto específico. Espiritualmente, a leitura me ajuda a manter uma constância, a interpretar melhor aquilo que eu estou lendo, eu consigo entender melhor o contexto. Nos meus devocionais e na minha leitura da Bíblia, então isso me ajuda bastante. Eu sempre falo que a leitura não é algo que você cria o hábito do dia para a noite. É aos pouquinhos. Hoje você lê cinco páginas, amanhã você lê uma página. Então, de pouquinho em pouquinho, quando você vê, você já terminou um livro, já terminou dois livros no mês, vários livros no ano. Então, é aos pouquinhos mesmo. É entender até quando você consegue absorver o que a leitura está te entregando. Então, o que eu quero dizer com isso? Você, com 15 minutos, consegue absorver tudo? Então, separe a sua leitura em 15 minutos. Lê 15 minutos de manhã, lê 15 minutos de tarde, lê 15 minutos de noite, lê 15 minutos de madrugada, se você for uma pessoa que tem hábito de madrugada como eu tenho. Então, a constância está diretamente ligada ao limite. Você respeitando os seus limites, você vai ser constante. Mas o principal é você se concentrar naquilo que você está lendo. Porque é muito ruim você ler e, depois de dois parágrafos, você tem que voltar de novo, porque você esqueceu do que você estava lendo. Esse aqui é o livro da Fernanda Wittwitz, que eu espero ter falado certo o nome dela, que é o Enquanto Isso. E esse livro, a Fernanda vai falar um pouquinho sobre a experiência dela com a maternidade, com o período de espera para engravidar. Só que vai muito além disso. Vai falar sobre a espera mesmo, sobre o quão a gente é vulnerável na espera. A espera também é o momento de você crescer em Deus, que não é só o momento de você ficar parado, estático, esperando que algo aconteça. Esse livro marcou muito a minha história, a minha vida. Eu li tem mais ou menos uns 5, 6 anos. Eu tenho guardado até hoje. Não pelas coisas maravilhosas e grandes que a gente já conhece que ele fez. Mas no início do livro, ele fala muito da vida cotidiana dele. Relação com os pais, relação com a igreja, relação com o seminário, como ele conheceu a esposa dele. E Deus falou muito comigo sobre a gente valorizar a nossa rotina, valorizar aquilo que é comum na nossa vida. Se Deus fez algo tão grande através de uma pessoa que tinha uma rotina tão comum, muitas vezes até parecida com a nossa, que viveu na igreja, que dirá que ele pode fazer na nossa vida também. Vocação perigosa, do Tripe. Esse livro me sacudiu, esse livro me abalou, esse livro me despertou. Confrontando os desafios singulares do chamado pastoral. Porque às vezes cria-se um romance em relação à vocação pastoral, ao chamado pastoral. E aqui ele fala o quanto é difícil, o quanto é custoso, o quanto é trabalhoso ser um pastor. Então ele mudou minha visão, ele moldou e molda meu caráter pastoral e me ajuda a equilibrar a vida ministerial com a vida familiar. Vocação perigosa. Leitura faz parte da nossa educação, né? Então quando você dá oportunidade de a pessoa ler, isso amplia a imaginação dela, amplia o senso crítico dela. Então é essencial para a gente criar uma sociedade melhor, uma sociedade pensante, uma sociedade que vai ter criatividade para fazer coisas incríveis, que vai mudar realmente a nossa geração, o nosso futuro. Eu quero aproveitar aqui e te lembrar que está acontecendo aqui uma biblioteca comunitária. Você vai chegar aqui no Biwano, você vai chegar e vai ver ali no hall um B, e ali você pode colocar um livro, você pode tirar um livro, e eu quero te convidar a fazer isso, essa troca. Você só pode tirar um livro se você colocar um livro lá. Então faz isso. Com certeza você tem um livro aí que você quer que alguém leia, que você quer que alguém absorva o que você absorveu, ou que alguém pense diferente de você, mas que seja a partir daquele livro. E com certeza alguém deixou algo lá que ela deseja o mesmo para você. Então essa troca, ela é necessária demais, essa troca é muito boa, e ela está aqui acessível na igreja, de forma gratuita, de forma comum, de forma pública. Então participa, traz o seu livro, tira um livro, e vamos crescer aí em conhecimento. Tira um livro, tira um livro, tira um livro,